Olá pessoal, pois é, tá aqui né, mas vídeo não vou mais tá, é, bem, não tem calor lá que fiz o calçom, não fiz assim, no vídeo do passado, ante, ante, retrasado, pois é, que usei esmalte, tudo, esse aqui é um esmalte que seca em, isso mesmo, em 30 segundos, cerca 30 segundos, é ultra, e é da RISC, é da RISC, é da RISC, aqui, ai aqui tá escrito cobertura brilhante, aqui em cima, tá, e, eu usei, eu fiz a minha unha, né, de novo, porque que ela deu um estraga, não gente, é sério, deu um estraga quando eu fui no dry, aí sai tudinho, braga, sabe, isso aqui, eu não usei o, negócio que seca, óbvio, eu pintei, que eu fiz o maré, 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 amarelo, não, e eu vou brilhar de novo, da minha mãe, tá, e, da coleção de pampões, E, tóra, 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 tóra